São poucos superfeitos que têm apoiado tanto a cultura do Estado como o governo do Estado. A gente deixa esse curso. Nós sabemos que essa carência de recursos, a falta de recursos, não de agora, há muito tempo tem demonstrado a seguinte. Que o poder público municipal, em um prefeito, tem dado de apoio para a polícia militar, de tribunada, para a possibilidade de ligar a direita. Porque até policial de fora, de chegar aqui no serviço de inteligência, ficou há muito tempo aqui, ficou muito tempo fazendo algum levantamento aqui sobre os cidadãos 14, com todo o apoio lá para o governo público de prefeito. E foi lá e estimou a minha sala para a direita. Mas, olha, estou pronto para poder dar todo o apoio que a polícia precisar para poder trazer a mobilidade para a direita do governo público de tribunada. Então, a vontade de registrar isso, por exemplo, um pouco de, não é de agora, não é porque aconteceu esse episódio, se falasse, não aconteceu esse episódio, e agora ele falou, não. Realmente é um apoio impulsional, não é ruim. Ele tem dado, o suporte que tem dado para a polícia militar. E olha, gente, são 22 prefeituras de hoje, entendeu? Eu tenho que conviver com 22 prefeituras, lidando direto com 22 prefeituras. Vários prefeitos têm nos ajudado. Mas, dentro dos 22, absolutamente, está aqui uma ajuda, que não ajuda, é responsabilidade. Isso não é ajuda para o policial, para o policial. É responsabilidade social para a comunidade. Responsabilidade está lá no artigo 144 da Constituição. Segurança pública, dever do Estado, e da escuridão, é responsabilidade social, que a gente cita assim. Então, realmente, a gente vê que tem um apoio impulsional, e nós não podemos, nós temos que retribuir isso, de forma de melhor qualidade prestada para a comunidade pública. E o prefeito, o assunto compromisso vai subir antes que acontecer esse episódio, só que eu acho, eu reafirmo com o compromisso que eu vou ter, que a gente vai ter uma oportunidade, e pode ter certeza de que vocês, nós vamos poder deixar aqui uma oportunidade, para essa estabilidade, eu fico com isso, e me lembrei as coisas inteiras. E para entender, é muito caralho, para abrir muito mais um canal de comunicação com vocês, com todos vocês. É, 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 que dá tranquilidade. Trazer essa tranquilidade, mas tranquilidade é de falar, é de ações. Tranquilidade é uma ação. Jamais eu vou prometer, eu não posso cumprir, mas eu vou prometer o seguinte, que vocês podem trabalhar, podem ir na sua cidade, que o cidadão que tem dificuldade, vai ter tranquilidade. Nós temos que proporcionar essa função institucional, nossa, e que eu peço a contribuição, e não de todos os representantes aqui, os professores, colegiados, vereadores, perfeitos, vários, e não vamos disseminar coisas, que prejudicam a comunidade. Um bom disseminar, ou é, 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 isso aí, a gente pode prestar um desserviço para a comunidade. Um bom disseminar, qual a razão de invadir uma escola, para poder fazer, ah, copiando o modelo de estado civil, ah, vamos copiar, ah, onde agora é essa? Não, não vamos, não vamos, pode ficar tranquilo, vocês vão ter tranquilidade, eu também. é isso que, eu prometo para vocês, tranquilidade, tranquilidade, cidadão, com medo de precisar, agora prometo, tranquilamente, agora cidadão, só a toda lei, ele vai pagar, seja A, seja B, seja C, seja C, né, e o que eu posso fazer na lei, que não foi evitando o cidadão de bem, independente, o cidadão, é, 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 o que eu quero agradecer para vocês, pode ficar tranquilo, perfeito, tenham os meus contatos, vocês, quem quiser o meu contato, e tem a lei feminina, que está a frente também, pode ter certeza absoluta, eu não vou deixar com vocês, que a, que a, quem tiver informações, quem tiver informações, sobre, é, essa, essas pessoas que, alguns, infelizes, que estão criando, como um livro aí, pode passar, sem, sem identificar, através do 181, através do 190, em Caratim, sem identificar, através do 3321, de nossa,